Eu estou pesquisando na internet, repelentes naturais e caseiros para pernilongo. É, pernilongo, aqueles que estão infernizando a nossa vida, trazendo várias doenças. Eu curti um que eu vi. Um, não, dois. O primeiro deles é esse aqui, que eu vou testar agora. O outro eu vou testar só à noite, porque aqui a gente morre de tanta picada de pernilongo. Bom, aqui temos um pote. Não precisamos de margarina, para afastar o pernilongo. É que ela não tem o TAPOWER. Então, temos um pote de margarina vazio, que serve como TAPOWER. Açúcar, detergente e vinagre. A ideia é o seguinte, a gente vai colocar vinagre no pote. Ok? Vinagre. Aí, a gente vai colocar umas gotas de detergente. Ó, IP é gente demais. IP, se quiser compartilhar o canal, estamos aí. E aí, nós vamos colocar uma colher de açúcar, que é o que vai atrair a galera até aqui. Entendeu? Aí, mexe, mexe. E vamos colocar ali. A prova dos nove é se os pernilongos ficarem boiando aqui, se tirem traídos e ficarem boiando mortos. Então, vamos ver aqui. Então, tô aqui, ó. No canto do quarto. E depois eu volto pra ver se deu certo. Mais uma vez no meu canal, testando coisas que eu pesquiso no YouTube. Ó, o negócio é o seguinte. Eu testei o vinagre lá, que vocês já viram, né? O vinagre com açúcar, com... O que que era mais mesmo? Com detergente. Não deu certo. Não. Não deu certo. Ó, agora tem o limão. O limão. Aí você desperta um monte de cravo e você faz assim, ó. Uh! Pra sair um soquinho. E aí, eu vou colocar na mesa do Pierre pra saber se os pernilongos vão embora. Porque, coitadinho, tá sendo comido. Ok? Tamo junto. E aí, gente, como eu prometi, tô aqui pra dizer os resultados do lance lá. Que eu tava falando, né? Que eu pesquisei vinagre com açúcar e detergente pra afastar os mosquitos da dengue. Os pernilongos também, né? Na minha marrenca e o limão com cravo. E o limão com cravo. Digo experiência própria. Com relação ao vinagre com açúcar e detergente, se você tem muita formiga em casa, passa. Porque as formigas se suicidaram todas lá dentro. Ok? Agora, pernilongo não pegou nenhum. Com relação ao limão com cravo. O Pierre diz que funcionou. Fala o limão com cravo, que ele quer falar pra vocês. Bom. O Pierre diz que funcionou. Porém, eu continuei sentindo picadas. Então, fica o dito pelo não dito. Pra ele funcionou, ele tá lá, ainda tá carregando pra onde quer que ele vá o limãozinho com os cravos. A única coisa que teve resultado em mim, com relação a esse limão com os cravos, foi um sonho muito estranho que eu tive. Um sonho muito estranho, eu sei, com um monte de caixões. Tipo um... como é que se fala? Uma procissão de caixões. Um monte de gente levando um monte de mortos. E aí começou a chover. Os caixões até então fechados, as pessoas abriram os caixões. Aí começou a cair chuva nos mortos. Os mortos começaram a ressuscitar. Alguns, né? Outros não. E falar numa linguagem estranha um com o outro. Fui no Google pesquisar, claro, né? Porque, meu... Limão, cravo... Será que isso deu alguma energia, teve alguma relação com esses sonhos e tal? E, realmente, limão com cravo, ele, segundo o Google, né? Segundo religiões e tal, ele afasta as energias negativas, afasta os espíritos negativos. Então, que seja um sonho premanitário positivo, com relação a toda a energia negativa da casa ter morrido e saído, e todo mundo se libertando, porque dizem que o caixão aberto a pessoa se liberta de alguma coisa, né? Eu acredito que tenha sido coisa boa, né? Coisa de tornar a alma leve. Então, é isso, gente. Limão com cravo, segundo o PR, afastou os pernilongos. E eu senti uma picada ou outra, não tantas, mas senti. Eu coloquei um monte de limão com cravo ao redor da cama, né? E eu tive um sonho estranho. E, pelo sim, pelo não, tipo, serve para afastar os pernilongos e para exterminar a energia negativa e os maus espíritos da casa. Então, recomendo. Limão, corta pela metade, tá? Com um monte de cravinho nele que só traz benefício. Falou, galera. É isso aí. Tamo junto.